Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Bem vindos a mais um tutorial aqui no canal Hoje galera vai ensinar pra vocês como ter internet grátis no seu Android galera A operadora que eu vou usar pra mostrar pra vocês como eu não tenho nada de créditos Só pra vocês aqui galera Eu não tenho nada de créditos Vou esperar carregar aqui galera, vocês veem como eu não tenho nada de créditos Vou esperar carregar um pouquinho Ó, vocês podem ver, sauda em créditos, zero reais Vocês podem ver como não tem nada Agora você vai em configurações Se o seu Android não for o Lollipop, você vem em mais Vai tá redes móveis aqui Se o seu celular for o Lollipop, você vem em redes celulares Claro BR Nome dos pontos de acesso Clica aqui no 3 pauzinhos, Nova PN Nome, você coloca portal Claro APN, você coloca o app.claro.com.br No proxy você coloca 200.169.126.11 Porta 8799 Nome do usuário, claro, senha claro Aqui não mexe nada Tipo de APN, default Super L, vírgula super L E dá um salvar Marca a caixinha, marca essa bolinha se não tiver Agora a gente vai tá usando aqui o A gente vai tá pensando nesse arquivinho aqui galera Aqui ó VPN Book, eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo Você pega e coloca qualquer pasta no seu Android Na memória interna do seu dispositivo Eu coloquei aqui em download Agora você vai pro aplicativo do VPN Ou PVPN Quando ele iniciar, vai iniciar assim Você clica aqui nos 3 pauzinhos Clica em import Import Profile From SD Card E vai em download Onde você colocou esse arquivinho aqui ó VPN, os dois E dá um select Nome, você coloca VPN Book De jeito que eu tô colocando aqui galera A senha galera A senha ela sempre muda A senha atual é essa daqui ó Eu até salvei ela aqui ó Eu tô deixando o link aqui embaixo Pra você tá Tendo a senha Porque a senha muda em semana em semana Só você pegar ela e colocar Aqui ó, vocês podem ver Aperta aqui ó Vou colar aqui só pra vocês verem E dá um connect Lembrando que tem que tá com a rede de móveis ativada Dá desativado E dá um connect Vamos ver se ele vai conectar Na primeira pode demorar um pouquinho no seu galera Ó, vocês podem ver aí Meu sinal tá bem fraquinho lá em cima Vamos ver se vai conectar Vamos esperar um pouquinho Na primeira demora um pouquinho mesmo Pronto galera Conectou ó Vamos testar agora Vamos Vou abrir a internet aqui pra vocês Ó, vocês podem ver aqui ó Vou colocar na web Vocês podem ver Bora ver se vai funcionar Ó, vocês podem ver Como já tá até carregando ó 121kb de velocidade Vou colocar qualquer coisa aqui ó Pra vocês verem ó Vamos ver se ela vai carregar Ó Vocês podem ver galera Como tá funcionando normal galera Funcionando normal A internet tá até rápida Ela é muito boa galera Vocês podem ver Às vezes fica lento ó Vocês podem ver como tá muito rápido Muito rápido mesmo Tá abrindo as coisas muito Galera Ó, vocês podem ver como tá abrindo Tá rápido É galera A internet tá funcionando bacana galera Então galera Esse foi o tutorial de hoje galera Eu espero por favor Que você reconheça o meu trabalho E clique no joinha galera Por favor Porque me ajuda muito E se inscrevam no canal galera Compartilhem com seus amigos Que eles vão gostar também galera E esse foi o tutorial de hoje galera Até o próximo vídeo Falou